Boas malta, daqui com vocês é o Tiago Araújo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Betclicapog. Hoje comigo tenho aqui o Diogo Esteves e juntos vamos analisar os melhores defesas deste FIFA 23. E agora vou passar a palavra aqui ao Diogo para ele começar aqui as suas análises. Ora bem, então agora vamos começar pelo lateral direito, uma posição que pode ser lateral direito, defesa direito. Creio que quase todas as cartas que são laterais direitos vão poder ser defesas direitos com a mudança de posição que vocês já conhecem então. Obviamente aqui no que toca ao lateral direito temos aqui um Zambrota, por exemplo, que é incrível, 5 do Ikefoot. Toda a gente sabe que é uma carta muito boa, mas também é uma carta que requer um empréstimo à habitação quase, não é? Muito, muito cara mesmo. Para ti quem é que se irá aí o teu top 3 laterais direitos? Diz-me aí se eu acho. Então pronto, temos aqui o Dumfries, que custo-benefício é muito bom, precisa de uma shadowzita e fica bastante interessante. Depois temos ainda também o Mukieli, que é interessante porque tanto joga numa posição como noutra, central e lateral. E o Karlsdorp também gostei da velocidade, pode jogar com uma âncora, pode jogar com uma sentinela. Lembrem-se, a velocidade não é assim tão fulcral neste FIFA 23, ok? Agora, passando então às defesas direitos, ok? Aqui temos obviamente um leque muito maior até de icons, não é? Ora bem, Traoré. Traoré foi uma carta que eu saquei no meu garantido, Team of the Week. Eu tenho este Traoré, ainda não o utilizei porque não linka na minha equipa ainda, mas está sem dúvida ali à espera de uma chance para poder entrar e brilhar. Um pouco mais caro, mas sem dúvida merecem uma menção, é Walker e Hakimi. Em termos destas duas cartas, não há como errar, ok? São muito, muito bons mesmo. O Hakimi oferece um poderio ofensivo um bocadinho maior, o Walker não tanto, mas defensivamente é muito, muito bom. São duas cartas incríveis e depois temos ainda Quadrado, ok? Por exemplo, que também é muito, muito bom. Temos aqui até um Diogo Daló que recebeu um Team of the Week devido ao jogo de Portugal, não é? E eu tenho ainda andado a jogar, é com o Frimpong. O Frimpong é uma carta muito interessante. Eu sei que disse que velocidade não é tudo, etc, mas o Frimpong é mesmo muito, muito, muito pesado. Não em termos de jogabilidade, é pesado mesmo em presença, em ocupar espaço, em fazer dobras, etc. Ora bem, resumindo então, aqui estão os meus defesas direitos e laterais direitos. Vamos passar então à posição de defesa central. E aqui obviamente temos o Creme de la Creme, não é? Não estou a falar do Baresi, Maldini, muito bom mesmo. Temos muitas caras novas aqui realmente. Marquinhos então, Team of the Week 2, não é? Lúcio, pá, uma cara nova como herói também, muito interessante, mas obviamente uma carta muito, muito cara, não é? Vamos falar um bocadinho mais do que nós, meros mortais, temos possibilidade de adquirir. O Marquinhos, sem dúvida, está numa posição muito, muito boa. Gosto bastante. O Mascherana é uma carta muito interessante também. Temos o Ricardo Carvalho ali também, não é? Rubén Dias, com muito pouca velocidade, se calhar um central com 70 e tal de velocidade, ainda é jogável. O Rubén Dias já não acho jogável. Passei ontem por um Rubén Dias, parecia que estava a passar na Via Verde, nem pedi para parar. O Rubén Dias não gostei. Pá, Cordoba, lá está, meu. Carta incrível do ano passado também. Koulibaly é, sem dúvida, uma carta muito boa, mas também está um bocadinho cara, quase sem capas. Rudiger um pouco mais barato e também muito bom, com links muito interessantes. Sem dúvida vai ser muito, muito bom mesmo. Temos mais ainda outros interessantes. Este Akanji é um Team of the Week. Pá, links muito bons. Linka com Alland, linka com Walker, linka com Cancelo, linka com Edders na baliza. Kevin De Bruyne. O Sule. Cuidado, eu acho que pode ser uma carta interessante. Lembrei-se que o Sule tem quase 2 metros de altura. Muito interessante. Ó, Diogo, ó Diogo. Noção, se faz favor. E lá em baixo, obviamente, aqui começam a vir até algumas cartas bastante interessantes. Temos Tomori, uma carta que estava a valer 100 mil moedas, com links interessantes. Éder Militão. Sem dúvida, uma carta muito boa, com variados links. É Cartois, é Mendy. Muito, muito bom mesmo. O Condé, também é uma carta muito, muito jogável e gostei bastante. E vai ser realmente muito difícil fazer um top 3 de defesas. Mas o Varane aqui também, obviamente, muito bom. Um pouco menos de velocidade, mas continua a ser aquela carta muito bugada. Não, mas é muito bom. Por acaso, andei a jogar com o Varane e estou a gostar bastante. Os 81 de Pá e se encheu perfeitamente. O Kimpembe, também incrível. Ok, muito bom. Saliba, primeira Team of the Week. Uma carta que se vai manter cara devido ao pouco supply que teve. O próprio Bremer é jogável. E aqui vou falar de uma carta que é um pouco até barata. E que é incrível mesmo. E que eu joguei contra ele. É o Ronald Araújo, maldito. O Ronald Araújo é... É muito bom mesmo. Muito. É ressaltado, é tudo dele. É tudo dele. Está em todo o lado. É o Canté da defesa, literalmente. O gajo é muito bom. Depois temos o Gómez. O Gómez, já desde o FIFA 20, é uma carta sempre muito utilizável. É bastante jogável, é bastante jogável. Estou... Ainda não apanhei muitos Mbappés e isto tudo. Se tiverem dinheiro para mais, ótimo. Mas se não tiverem, chega perfeitamente e vai cumprir muito bem. Guardiola, muito interessante também. Leipzig com velocidade aceitável, defesa e físico bons. Nedica também. É pá, a Bundesliga está muito, muito boa em termos de defesa. Temos ainda Konaté aqui no Liverpool. O Pamekhan, que eu estou a jogar com ele. E estou a gostar bastante do Pamekhan. Para ainda mais uma equipa diferente. Temos aqui Timber também, ok? Eu estou a jogar ainda com o Klosterman. E estou a gostar bastante do Klosterman mesmo. Aqui, já começamos a descer um bocado no overall. Mas é de frisar aqui este Lucas Veríssimo. Uma carta que não é muito cara. É pá, é muito interessante. Muito interessante e barato. E o Lacroix ainda aqui. O Godfrey também, que lembro-me de ser uma carta gold comum. E acho que ainda vamos chegar aqui ao São Justino, não é? Está aqui. 76, exatamente. 93 de velocidade, 73 de defesa. 78 defesa. É meter uma sentinela em cima dele. Não é preciso mais velocidade, sem dúvida. E isto conclui, então, a minha avaliação dos centrais. Vou, então, dizer aqui o meu top 3, não por ordem e não por budget. Mas o meu top 3 em termos de centrais. Sem dúvida. Lucas Veríssimo aqui está. Klosterman também vai ser uma das minhas sugestões. E a minha próxima sugestão vai ser um pouco mais cara. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Rúdiga. Também links muito interessantes. E pronto. Uma carta um pouco mais cara, mas que vocês lá consigam chegar. Este é o meu top 3 de centrais. Bem, a próxima posição é lateral esquerdo. Ok? E em lateral esquerdo aqui não há assim tanta coisa. Ok? Temos aqui um Gozanse que acaba por ser interessante em termos de velocidade, defesa e físico algo equilibrado. Spinazola, que peca muito no físico, na minha opinião. Raume é a carta que eu estou a utilizar neste momento com sentinela. Por isso, acho que a velocidade é suficientemente boa e depois dá um boost então com a química na defesa e no físico. E não há assim muito mais. O Reguilon em si este ano não me surpreende. O Henry tem velocidade, mas também peca um pouco ali na defesa e no físico. Mas tem links interessantes, não é? Pode ser uma opção assim mais low budget também. E não há muito mais interessante. Aqui já entramos nos pratas. E agora, em relação a defesa esquerda, obviamente entramos aqui já com o João Cancelo. Temos também muitos icons, obviamente, que são muito interessantes, mas muito fora do budget. Obviamente, todos estes icons são super válidos e muito usáveis. Robertson, a mim deixa um pouco a quem. Hernandez, Mendy e Davis. Não joguei contra nenhum Hernandez ainda, mas Davis e Mendy tenho visto bastante. E cartas muito interessantes, muito fortes. Um pouco caras também. Grimaldo é uma carta que eu tenho visto bastante até. E obviamente lá voltamos aos links do Benfica. Aqui temos ainda cartas como Yuri Bercic, que podem vir a ser utilizáveis num budget um pouco mais baixo. Temos que a Gleafica agora a jogar aqui em França também, que tem uma carta bastante equilibrada. O Nuno Mendes, bastante utilizável. Links muito bons. O Isndal também, uma carta interessante que eu pensei em utilizar, mas acabei por ir por outras opções. Temos o Malácia, que também tem links muito bons e é bastante utilizável. E é então aqui que eu vou começar o meu top 3, ok? Malácia, então, é um deles. Obviamente, sem contar com budget nem por ordem. Nuno Mendes é o segundo. E o terceiro, vou escolher então aqui o Ferland Mendy, por toda a sua versatilidade na ala, na defesa, no ataque, weak foot e tudo mais. São então 3 cartas com budgets diferentes e muito, muito boas. E este é o meu top 3, conclui as minhas defesas e agora vamos ver então o que é que o Tiago tem a dizer sobre as defesas. Bem, Malta, agora é a minha vez já. Puderam ouvir os tops do Diogo. Agora vamos passar aqui para os meus, ok? Vamos começar aqui pelo lateral direito. O meu top 3 vai ser Walker, Traoré e Hakimi, ok? Não há muito por onde escolher. São os 3 melhores laterais deste FIFA 23. Passando aqui para os centrais, que é um bocado mais complicado dizer só 3, porque há... É um leque gigante mesmo, gigante. É um leque gigante, como o Dioliz, mas vou tentar dizer aqui 3, 4 para vocês me terem nas vossas equipas, ok? Bem, Malta, aqui o meu top 3, top 4 vai passar aqui pela dupla de centrais do Real Madrid, ok? Vou mostrar-vos aqui os dois. Vai ser o Éder Militão e o Rudiger, ok? São dois centrais mesmo muito completos. São os dois mesmo muito bons. Temos Van Dijk também e, por último, temos aqui outro que eu também acho muito bom, que é o Colibali, ok? Eu não estou a falar de Dijk, mas para já, porque depois lá está, temos Lúcio, Córdoba... Até o Ricardo Carvalho e o... O Ricardo Carvalho, exato. E também posso ter o Varane, por isso aí. Varane, Militão, Rudiger, Van Dijk. São esses os meus centrais, ok? Passando aqui para os defesas-esqueros. Temos aqui o jogador com o melhor rating, que é o nosso português João Cancelo, ok? Vou... Vai estar claramente no meu top 3. João Cancelo, Mendy, Davis e Theo Hernanes. Aqui disse 4, mas são os 4 que eu acho que são os melhores para terem neste FIFA, ok? Bem, Malta, é isto. Espero que tenham gostado. Ok, então temos aqui os tops 3 e algumas análises dos defesas do FIFA 23, comigo e com o Tiago Raújo 10. Por isso, deixem o like, subscrevam o canal e deixem também nos comentários qual é o vosso top 3 da defesa. Muito obrigado então, até o próximo vídeo e reach your apogee. E tchau, apogee.